Olá, vejo o que é destaque na UFMT a partir de agora no Plantão TVU. Em um estudo publicado na Ecológica Economics, pesquisadores da UFMT, em parceria com outras instituições, destacaram que pescadores da região do Pantanal, quando próximos de grandes centros urbanos, optam por especializar sua prática, mesmo que isso signifique uma quantidade menor de animais capturados, comportamento que difere do observado em outras regiões de baixa renda do mundo. De acordo com o professor Jerry Penha, o do Instituto de Biociências, isso pode ser explicado em parte pela pressão econômica que os consumidores nas cidades grandes exercem sobre os pescadores. Entretanto, qualquer que seja a estratégia adotada, o artigo destaca a necessidade de ampliação das pesquisas na área, com monitoramento mais robusto, capazes de gerar dados melhores para análise da realidade social e dos efeitos de políticas públicas. A UFMT participou este mês de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado para debater políticas de saúde, educação, trabalho e renda para os imigrantes que chegaram a Mato Grosso. Na oportunidade, o reitor da UFMT, professor Evandro Soares da Silva, falou sobre a necessidade de discutir o tema de forma ampla, lembrando do papel da educação no desenvolvimento e inclusão social. Além disso, o reitor falou sobre os projetos de extensão ofertados pela instituição na área de saúde coletiva e linguagens e sobre a possibilidade de oferta de sobrevagas na UFMT para comunidades imigrantes mediante programas de permanência como o de inclusão indígena e quilombola, que já existem. O Plantão TVU fica por aqui. Para mais informações, visite o portal da UFMT e nossas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto